Bom dia, gente! Bom dia, gente! Estou preparando meu café da manhã. Vai começar bem o dia. Aqui, eu arrumei minha mesinha. Ó, o leitinho já aqueceu. Aqueci no próprio jarrinho, aqui no micro-ondas. Aqui está quase fervendo a água para passar meu cafezinho. Eu passo um pouquinho, porque passou sempre novinho. Então, vamos lá. Vamos pôr aqui. Vamos pôr com a água. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui o café. Isso daqui é o café. É bom um café novinho, né, gente? Começar o dia com um café bem gostoso Espero que vocês também tenham tomado Eu tomei um café bem delicioso Arrume a mesinha bem Como... E aí E aí Bom, gente, vou tomar meu café Me despedindo das coisas de Natal Tirei a guirlanda Vou colocar na caixa pra guardar Não foi retirada E as coisas Estavam pela casa Algumas coisas, porque tem mais Estavam pela casa Pra decorar Usei na decoração Recolhi tudo, porque eu tenho que guardar Nas caixas tudo direitinho Pra não ter perigo de Quebrar nada Minhas canequinhas Meu carro, que eu adoro Bola de Natal Meu ro-ro-ro Presépio Cavalinho Tem mais cavalinhos que não estão aqui Coneco de neve Meus quebranoses Peirinho Minhas raminhas Minhas douradas Noel Cavalinho Reninha Minhas papai noéis Me despedindo das coisinhas Até o próximo ano Vou tudo pras caixas Fique etiquetado As caixas Assim como eu guardo As coisas de Páscoa Natal E Tem algumas coisas de Halloween Fica tudo nas caixas Direitinho Pra mim saber Pra qual O tema eu vou usar Ó Aqui eu tenho as pinturas Que foi eu que pintei Está até assinado Que é Márcia Porto M-P-R Que é o meu sobrenome Márcia E depois P-R Meu sobrenome Essas pinturas Folk Art Eu pintei Há anos atrás Mas tempo que eu não pinto Mas sei pintar ainda Ó Que eu uso na decoração de Natal Essas minutinhas A maioria vai no pinheiro Nas portinhas de armários Capas de almofada Que eu já tirei tudo Recolhi já As almofadas Porque agora eu vou trocar E essas capas Foi tudo eu que fiz Além de prato Coisinhas da cozinha Tudo eu que faço Então a decoração Muita coisa da decoração de Natal Eu que faço Aqui é o que fiz Esse urso Polar Que é da Tilda Aqui está as coisas Bonecos Papai Noel Está tudo aqui Que eu vou ter que guardar também Aqui mais um Que eu pintei Este Também estava na porta Do meu armário As reninhas Nossa Eu tenho que agora Encaixotar tudo As reninhas Que eu fiz Então está tudo aqui Tudo para colocar Nas caixas Coisas do pinheiro Coisas do pinheiro Tem que colocar nas caixas Direitinho Para o próximo De cima também tem coisas A casa está por tudo assim Coisas recolhidas Coisas do pinheiro também Aqui eu já tirei As loucinhas Natalina Vou trocar Os tecidinhos Assim eu estou recolhendo tudo Tudo para guardar Vou trocar Ali as bolas Do Mickey Aqui eu tirei Os copinhos Que eu vou colocar Agora Pendicolor Tudo Em tons pastéis Copinhos Que saíram Do Suporte de copos Estão tudo aqui Para lavar E guardar Para trocar Os temas Os vermelhos Vão ser guardados E agora Vou colocar Tudo florais Em tons pastéis Plástico bolha Tem bastante Plástico bolha Aqui Tem mais Aqui no chão Para nem começar A enrolar tudo Então lavei Todos os copos Agora vou secar Vou guardar E vou trocar Aqui já está Tudo em tons pastéis De novo Já troquei As coisinhas A decoração Aqui de casa Já está tudo Nas cores Que eu uso Durante o ano Desmanchei Meus pinheiros Já está tudo Com as cores Que eu uso Durante o ano Os tons pastéis E outra hora Eu mostro melhor Para vocês Vou mostrar hoje Arrumando Tirando Retirando As coisas De Natal Espero que vocês gostem Um bom Ano Para vocês De 2019 Muita paz Muita luz Muito amor Muita prosperidade Tudo de bom Obrigada Para assistir o vídeo Até o próximo Beijos